No passado era tudo nice Só nós dois e nunca três Eu te dava, tu gingavas Hoje agora já não vou mais Baby, tu tinhas tudo Por ti eu dava até o mundo Hoje agora, baby, vai e passa É com ele anyway Essa cena já não pode andar E eu não vou aguentar Eu já tenho alguém para amar Nossa cena já não pode andar E eu não vou aguentar Eu já tenho alguém para amar Baby, vaza, baby, vaza Eu já não te sinto mais Me tira da cabeça, vai, vai Não vês que aqui tu estás a atrapalhar Baby, vaza, baby, vaza Eu já não te sinto mais Me tira da cabeça, vai, vai Não vês que aqui tu estás a atrapalhar Hoje agora você sabe bem Sai, eu já tenho alguém Procura ser feliz Vai Depois agora você sabe bem Sai, eu já tenho alguém Procura ser feliz Essa cena já não pode andar E eu não vou aguentar Eu já tenho alguém para amar Nossa cena já não pode andar E eu não vou aguentar E eu já tenho alguém para amar Baby, vaza, baby, vaza Eu já não te sinto mais Me tira da cabeça, vai, vai Não vês que aqui tu estás a atrapalhar Baby, vaza, baby, vaza Eu já não te sinto mais Me tira da cabeça, vai, vai Não vês que aqui tu estás a atrapalhar Baby, vaza, baby, vaza Eu já não te sinto mais Me tira da cabeça, vai, vai Não vês que aqui tu estás a atrapalhar Baby, vaza, baby, vaza Eu já não te sinto mais Me tira da cabeça, vai, vai Não vês que aqui tu estás a atrapalhar Me tira da cabeça, vai, 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 vai Não vês que aqui tu estás a atrapalhar Me tira da cabeça, vai, 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 vai Não vês que aqui tu estás a atrapalhar Me tira da cabeça, vai, 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 vai